o pessoal perguntou como é que faz o desenho na madeira vamos lá então primeiro você vai precisar do transformador de micro onda certo observe que essa parte aqui é o secundário dele e aqui vai ter um pininho aqui você vai fazer uma ligação então você vai ter basicamente aqui é o terra dele vai ser ligado numa ponta lá da madeira vou mostrar pra vocês aí ó e a parte que sai pra alta o magneto que essa aqui sai com magneto bacana vai pra uma parte também você vai pegar água com sal já tá aqui água com sal pronta e você vai jogar aqui pessoal se você tem um mínimo de conhecimento de eletricidade não tem nenhum conhecimento é menor de idade não tente fazer qualquer erro aqui é fatal bom eu coloquei aqui o fio terra a terreia aqui só por segurança então vou jogar com sal e quando você colocar com sal você vai espalhar o bom é com pincel mas não tem pincel aí assim mesmo vou espalhar na madeira porque essa parte aqui essa solução eletrolítica vai conduzir a eletricidade espalhar na verdade eu vou espalhar bem era para ter um pouco mais de sal mas não tem deixa eu ver se ficou um pouco de sal na ponta e aí você vai jogar isso aqui vai jogar molhar bem a madeira vou tirar isso aqui molhar bem a madeira o bom é que essa água penetraça um pouco na madeira esse e você vai passar o pano pra e aí e aí a madeira e aí e aí Aí você limpa aí bastante né, tirar o excesso, um pouco de sal para que se penece na madrugueira. Vou deixar só um pouquinho espalhado, porque eu queria salgando uma carne para fazer o churrasquinho, que está legal. Vou colocar os eletrodos, esse aqui que vem do magneto vai para cá, vou colocar o outro eletrodo. A segurança pessoal, são dois disjuntores, certo? Por que eu coloquei dois? Para não ficar sabendo qual é a fase eletro, eu coloquei dois aí. Vamos ligar, esse é o momento de segurança que você tem que prestar bem atenção. Como eu já falei, só um adulto pode fazer. Vamos ligar. Pode desmar um pouco assim, Bruno, você até vê não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o desenho como ficou. Dessa vez ficou um desenho bom, como eu esperava, mas deu para você ver o legal aqui, que a madeira também não é lá essas coisas, vamos ver, não ficou um desenho bom que nenhuma vez eu consegui, não ficou legal não, ficou meio estipurado, do outro lado, vamos tentar fazer mais outra, não tem mais, não tem mais, acabou o sal, não ficou muito bom não, mas deu ai, olha aqui, na verdade aqui ficou um pouco legal, na hora, mas como eu não tenho, eu vou com uma madeira melhor, daí eu vou gravar um vídeo bom, você viu ai né, tem que ter uma madeira boa, mais vídeos que tem esse no meu canal no youtube, por favor, abraço.